Mano, eu não sei nem onde é que eu tô. Onde é que eu tô? Putz, já deve ter gente aqui, né? Mas tem carro ali. Normal. Então, a ideia, galera, é a gente ficar jogando com esse item aí no roleplay, tá ligado? Que nem eu tava fazendo ali. Lógico que eu vou tentar ganhar, né, mano? Ali foi vacilo meu, aquilo ali. Foi erro meu. O cara jogou bem. E eu vacilei. Tudo bem. Acontece. Pressão minha ou temos companhia? O cara desceu, né? Cara, eu ia pegar o caminhão lá embaixo, mas eu não vou, não. A princípio, eu não vou. Alright. Cara, eu tô travado na moto, velho. Ok. Ok. Alright, isso aqui vai ser útil Podia ter vindo o peixe em época Aquele peixe que nós gosta Sniper aqui, ele cara, eu acho que era um cara FK Então Eu tenho 100% de certeza Que tem alguém ali embaixo, tá E o cara tá descendo ali agora Vamos ver se eles vão tretar Caraca, tá tendo bala aqui perto Não, lá embaixo Ali, ó Ah, é um eterno, ele não tem pra onde ir Ele tem que correr pra esquerda Se ele correr pra direita, ele morreu Tá aqui Não é um eterno Tô vendo ela? Tô vendo ela? Alright, você acha mesmo que eu vou rushar em você? Já vem Tem que ver aqui Ih, sai da minha mão Cadê? Aqui Era ela que tava lá dentro O Batman que chegou depois E o outro mano era o que tava marcando lá de cima Deu ruim Bora Cara, eu ia até pegar a bazuca ali Mas deixa Caos roxa Tá ali, ó Deixa eu te mostrar onde tá Ali, ó Tá lá Pega lá Na marcação Só tu seguir lá minha marcação Que tu pega Só que tá dentro do gás agora Mas dá pra tu pegar lá Eu não acerto uma bala com essa arma Com qual? O cara quer escolher meu loot, mano Mano, eu faço isso de sacanagem já, galera Eu não precisava nem falar nada Eu falo só de zoeira Não leva a sério não, pelo amor de Deus Cara, eu acho que alguém lá nos comentários do vídeo de hoje Descobriu o mistério de Por que que às vezes eu não consigo trocar de acento Porque às vezes eu trocava o teclado dentro da partida Trocar tipo assim O layout do teclado Porque eu não sei por que de achos O Windows 11 não deixa eu ficar só com um teclado Um layout Eu instalo o Windows em inglês Aí ele instala a porcaria do layout dos americanos lá E aí eu fico travado Eu tenho que instalar um extra em português O ABNT2 E aí eu instalei Só que normalmente no Windows 10 Você pode remover o anterior, tá ligado? Tem um cara ali E aí, mano? Eu não consigo fazer isso É bot Deixa ele andar sozinho Peraí Eu não consigo tirar, tá ligado? E aí Eu tava com um atalho que ia apertar Alt e Shift E aí Ele trocava o teclado comigo dentro do jogo Eu não sei o que que eu aperto Alt aqui Eu não aperto Alt pra nada mais O que que eu aperto Alt? Isso aí Pra que eu aperto Alt? Nada Sem construção eu não aperto nada Tá louco, irmão? Ih, é a craca Jogo de pistola igual o mongrau Bem que hoje pode ser diferente, né? Jogo de pistola igual o moço bonito do vídeo jogou hoje Ai É bot, graças a Deus Aham Ah, não tenho chave, mano Bah, meu Bah No bem de entrar aqui assim Eu vou ver que as vezes meus movimentos são tão lentos que você nem percebeu que eu estava aqui Relaxa Uhum, uhum Deu ruim Pior que não tem banheiro aqui, né, mano? Pra se der uma emergência a gente sair Bom Eu adoraria pegar aquela olho vermelha ali Nossa, é tipo um sonho pra mim Ah Thank you, Epic Polho vermelho não MK7 Vocês entenderam, né, time? Caraca, mano Isso é um fogo, mano Criticância Eu sou criticado 24 horas por dia Eu faria a mesma coisa com vocês Vocês erram uma vírgula aí no chat Eu já falo aí, burro Tô brincando Eu não faço isso, não Com pistola O barretado? Eu não faço isso, não Temos um problema Alright Fiquei sem bolinha Carreca aqui, bi Tá aí Ah Pera, deixa eu dar uma olhada aqui Tá, ele não veio curar aqui Tudo bem Ele deve ter dado a volta Eu já nem lembro o que tem de loot lá atrás Não interessa muito pra gente, mas A gente vai pra ilha agora, né? Mandou o Fast and Furious É, não tinha o que eu fazer Tinha um cara do lado, tá ligado? Aí eu falei Ah, mano Não vou Olha onde fechou Olha onde ele veio e onde fechou a parada Temos um problema Aham Caramba, cadê ele? Aham E meu seguinte Tô bem Eu acho que é um bot Aquilo ali Se eu tomar essa barretada Eu vou ficar muito pistola All right Cadê ele? Que isso, o cara é um brincante, mano Eu, hein Tá, então tem um cara ali Tô vendo, tô vendo, tô vendo Vamos mandar, hein, send the crates, galera Vem, mano, vem, mano Tá cheio de loot aqui embaixo Ele vem? Ele tá safe ali Droga Droga, mano Uh, ele tá aqui Putz, eu deveria ter subido aqui Dá pra subir ainda, acho Eu queria muito Mas, vambora Enemy vim! Ah, eu gosto, mano Pô, mano, fala sério Tô vendo Ah, eu vou meter o louco, galera Vamos lá Deixa eu ver se tá todo carregado Cara, tá com cara de que é bot Os caras tão se atirando até agora É bot, mano Fala sério Dois botes vivos nessa altura do campeonato, mano Cadê ele, ó? Tô usando o mouse novo? Ah, não Agora não Tô na loucura nova A gente vai ter que descer, né? Então vamos pra lá logo Eu acho que eu vou de carro, mano Ai, caraca Por que outro bot, Epic? Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo Eita Eita Morri Nossa O, era o Era o player Levou outro player E o boss tava ali dentro Ele foi com... Mano Ah, velho Tá bom Ah, mano Coitado do cara, velho Muito bom, velho Gentlemen's Ladies Se você é subbing chat Patricul aqui de baixo Você não é subbing chat Colquete, mano Caraca, velho Bom demais, mano Eu não sei se você é subbing chat 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 Eu não sei se você é subbing chat